Estes calçados são feitos de pedra, mais precisamente de ardose elástica processada. A ideia é de uma marca de calçados de Munique, na Alemanha. Sebastian Thies vem de uma família que fabrica sapatos há seis gerações. Mas a pedra é um material completamente novo para ele. É um material de centenas de milhões de anos, é realmente um produto natural. Cada par é único. Tecnicamente, não há vantagem em relação ao couro, porque às vezes é até um pouco mais frágil. Claro que usar um sapato desses na Sibéria a menos 40 graus Celsius é um pouco difícil, mas para o cotidiano é totalmente adequado. Mas como deixar a pedra tão flexível a ponto de virar um sapato? O processo começa com um enorme bloco de mármore ou ardose transformado em placas milimétricas. O segredo está no material elástico que é colado à pedra. A flexibilidade da pedra é alcançada ao torná-la bem fina. Estamos falando aqui em menos de um milímetro. Então conectamos essa pedra a algo estável, digamos. Usamos diferentes materiais, como fibra de vidro ou lã de algodão, que dão estabilidade à pedra. Para que as partículas individuais da pedra se mantenham juntas, mesmo se forem dobradas. O material passa por um processo secreto no qual a pedra é exposta ao calor e ao frio de forma alternada. Assim alcança a flexibilidade necessária e pode até ser costurada. Também há cintos, óculos escuros e até bolsas de pedra. Porém, o uso deste material na moda também tem limites. É difícil usar pedra para confeccionar camisetas ou jaquetas, por exemplo. Já fizemos alguns experimentos, mas a respirabilidade e a flexibilidade não dão tão certo como com outros produtos. Continua sendo um trabalho caro e demorado, por isso acaba atendendo mais a um nicho de consumidores. E a lista de materiais inusitados para calçados não para na pedra. O designer Sebastião Tis já produziu tênis usando fungo de tronco de árvore, palha, café, leite, madeira e escama de peixe. E como a ideia é ser o mais sustentável possível, solas e outros componentes dos calçados são quase 100% feitos de materiais como cortiça e borracha natural. Parece que a indústria da moda vem trilhando um caminho cada vez mais interessante.